Melhor te arrepender do que nós vamos ver E aí? Vai! Vai, mojão! E aí, plateia? Meu amor! Vai, quem é? Vai, vai, vai! Vai, vai! Melhor te arrepender do que passar vontade Eu espero que você se prenda Que o meu amor, amor de quega Eu não quero que você se prenda No meu amor, amor de quega Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Assim é a gente Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Quem tá feliz não grita Se para minha banda O que os olhos não vê O coração não sente Eu tenho um jeito de ir É bem diferente O que você não vê É que as outras mentem Eu tô dizendo a verdade na tua frente E veja bem Não é maldade É que vem tanto com mim E aí? E eu tô Na flor da idade E você? Melhor te arrepender do que passar vontade Eu espero que você se prenda Que o meu amor, amor de quega Eu não quero que você se prenda Que o meu amor, amor de quega Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Eu sinto Assim é a gente Eu sinto 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 Abertura